Oi pessoal, eu sou a artesã Cris Vieira e hoje eu vou ensinar pra você este lindo porta-doces, olha que gracinha, e ele é feito com caixa de leite e feltro Santa Fé, totalmente sustentável e espero que você goste muito. Vem comigo aprender! Para fazer a nossa peça você vai precisar de feltro, tem as medidas no molde, uma caixa de leite de um litro, dessa aqui retangular, vai precisar também dos moldes já recortados no feltro, aqui as orelhas já recortadas e o detalhe da orelha também, aqui são as patas da parte de baixo, aí nós vamos ter as da parte de cima, também já recortado no feltro branco, aí aqui é o focinho recortado também no feltro rosa, aqui é feltro estampado, Santa Fé, tema Páscoa e aqui são os detalhes das patinhas que vocês vão ver eu colocar logo mais. Vou usar olhinhos resinados, mas vocês podem fazer meia pérola ou até mesmo com feltro, aqui é a parte do rosto do nosso coelhinho, cola quente, agulha com linha preta, tesoura. Coloque o feltro rosa sobre sua base ou sua mesa, encaixe a caixa de leite fazendo desta forma, tenha certeza que você vai conseguir dobrar embaixo. Então, coloque dois dedinhos acima e comece a fazer a colagem. Não esqueça de ir com muito carinho, para que fique bem esticado e fique também bonito. Feita essa parte da colagem, você vai na parte de baixo, onde está fechada a caixa de leite e vai fazer desta forma aqui. Passa um pouco de cola quente ou cola de silicone, faça desta forma, fechando realmente como uma caixinha de leite embaixo, é só passar cola, segurar para colar. E aí, ficará desta forma. Na parte de cima, você puxa o feltro para dentro, sem esquecer de deixar deixar tudo bem coladinho. Bem bonitinho, pode até recortar, deixar um pouquinho menor essa parte. Você vai virar o feltro para dentro, vai passar a cola e vai colar também. Tudo dentro, para que o acabamento fique perfeito pela parte de fora. Aí, vai ficar desta forma. Nós vamos separar aqui do lado e vamos ir para a parte da frente, da cabecinha do nosso coelhinho. Você vai pegar, então, a parte já recortada no feltro Santa Fé branco. O focinho vai colar aqui, desta forma. É só centralizar e colar com cola quente ou cola de silicone. Depois que você colar o focinho, eu vou fazer uma marcação aqui embaixo, mas fica a critério. Se você não quiser, não precisa, tá bom? Eu peguei linha dupla, cor preta, mas aí você pode usar uma outra cor. Pode ser rosa, pode ser marrom, ou deixar sem mesmo. E vou fazer somente isso aqui, ó. Puxo para baixo retinho, coloco atrás e vou dar um arremate aqui atrás. Ficará desta forma aqui. Agora, nós vamos fazer a sobrancelha. Repare que eu já fiz de um lado. Vou colocar os olhinhos aqui somente para a gente ter uma base. E vou vir com a mesma linha preta, dupla. E vou fazer a marcação aqui em cima, ó, de um lado ao outro. E isso também fica a critério. Se você achar que não tem necessidade, não precisa fazer, tá bom? E vou dar um arremate atrás. Não se preocupe com essas linhas, porque nós vamos cobrir. Para cobrir, eu simplesmente peguei três pedacinhos de feltro branco e colei em cima, como eu mostro aqui. Ficará assim. Agora, pegue a caixa, que já está pronta. Vire na parte de trás, encaixe desta forma. E aí, nós vamos passar cola quente. Desse jeitinho aqui, ó, na beiradinha. E vamos colar a parte do rostinho, na parte de trás. Para ficar assim, olha. Olha que gracinha. Agora, vamos pegar nas orelhinhas. Aqui, eu já colei o detalhe na orelhinha, tá vendo? Que gracinha. E vamos colar ela lá atrás. Antes, eu vou dar só uma pence aqui nas laterais, ó. Ok? E nós vamos colar as orelhinhas na parte de trás, como eu demonstro no vídeo. Para deixar bem fofinho. Orelhas coladinhas, bem lindas. Agora, nós vamos pegar as patinhas, né? Olha só. As patinhas de baixo, também. As de cima e as de baixo. E nessas de baixo, nós vamos colar esse detalhe aqui no centro. Este feltro que eu utilizei é o feltro Páscoa, da feltro Santa Fé. Então, eu vou colar aqui, como eu demonstro aqui no vídeo, bem lindo. Desta forma. E vou pegar também as outras partes, os outros detalhes em rosa. E vou colar assim, olha. E vai ficar bem fofinho. São três. E vai ficar bem lindo, dos dois lados. Ficará assim. Aqui eu já colei as duas partes da patinha. E é muito fácil. Cola a patinha de baixo e as de cima. Vamos só terminar colando as de cima. E olha que facinho que fica. Muito simples de fazer. O nosso porta-doces. Sustentável, utilizando caixa de leite e feltro Santa Fé. Agradeço muito a vocês por estarem comigo até agora, assistindo essa aula. Espero que vocês tenham gostado do nosso fofinho. Olha que lindo que ele ficou. E quem quiser dar uma corzinha, pode passar um pouquinho de corante ou blanche nas bochechinhas do coelhinho. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso fofinho. Que vocês façam bastante. Desejo que a Páscoa de vocês seja maravilhosa. E que ninguém se esqueça do real motivo da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Muito obrigada pelo todo o seu carinho e também a toda a equipe da TV Aparecida. Um beijo e até a próxima.